Boa noite, licença. Tem alguém em casa hoje? Tem alguém em casa? Posso entrar? Não, não posso entrar. Por que eu não posso entrar? Perigo? Mas você veio de quê? Por que bateu? Por que está tão grosso? Por que está essa grosseria? Ué, deixa eu filmar aqui. O menino falou que vai embora. Eu nem entrei na casa. Ué, deixa eu filmar aqui. O menino falou que vai embora. Eu nem entrei na casa. Então, deixa eu entrar aí dentro para fazer uma filmagem. Não sei se é ser grosso. Vou entrar rapidinho. Você é? Eu sou doido? Eu sou doido? Entra. Está desabando. Entra aí, tá? Rapidinho. Se ela é criança, que eu vi no teto Se ela é criança, né? Relaxa O menino tá com medo ali, Betão Tô entrando, hein? Tô entrando Oi Licença Alguém em casa? Oi Vamos conversar um pouquinho Cadê? O povo Oi Oi Ah, eles tão conversando aqui, cara Não rale na cara Oi O escravo que fugiu com as joias Ainda tá por aqui Pode fechar a porta? Tem força pra fechar a porta? Se você fechar a porta, eu saio Fecha a porta, então Fecha a porta, então Tá que força hoje? Ah, tá voltando de novo, então Sem mais coisa pra falar hoje? Cadê a escrava? Cama fora Vocês estão em pontos aqui hoje Você está batendo o teto, hein? Na porta Eu pensei que vocês estavam com força hoje Cadê a equipe que diz que essas coisas não existem? Ah, está lá em cima Ah, eu vou ver se a lua está lá em cima Eles foram verificar se tem lua no céu Ah, tá Eu entendo Então Esse barulho no teto aí é para dizer o quê? O que significa esse barulho? Nossa, que força, hein? Está fazendo de volta? Por qual motivo que você está falando esses barulhos? É a sua casa? Não tem nada aí, cara Oh, esse jogador aqui fala que vocês não existem Porque isso é tudo coisa que eu conto no canal Eles me chamam de mentiroso Por isso que eu vim aqui Falou que vocês não existem Que eu inventei tudo Você pode se materializar Para não passar para ele? Pode bater de volta Na casa Só para provar para esse indivíduo aqui que vocês são real Vocês não sabem que essa casa vai cair? Coloca falando que essa coisa vai cair É verdade? É verdade? Então bate de novo na casa Se você bater de novo na casa eu vou embora Ah, então eu vou entrando e volto então Já que vocês vão abrir aqui no canal Já que vocês vão abrir aqui no canal Acho que ele se assustou a vida, cara Muito obrigado, cara Acho que ele se assustou a vida, cara Muito obrigado, cara Algo foi arremessado em direção bateu Muito obrigado Pela força de vocês aí Depois eu vou editar o vídeo Para saber o que vocês falaram Vou começar o mundo Só fique sinto que vocês são mortos Vocês podem seguir o caminho de vocês O coronel já não está mais aqui Vocês estão livres Foi abolido a escravidão no Brasil Então vocês estão livres para partir E seguir o caminho de vocês Vocês podem seguir o caminho de vocês Ninguém aqui vai caçar vocês Ninguém aqui vai caçar mais ninguém No Brasil Vocês estão livres Vocês podem seguir o caminho de vocês O caminho de luz Vocês querem que eu faça uma reza Eu não sei rezar ficando Mas eu posso fazer minha reza particular Pega uma oração Vocês querem que eu reze? Meus querem que eu estou com medo lá Eu não tenho medo de vocês Acostumado com vocês Tenho um dom Mas agradeço Por poder vir aqui E filmar Quando eu for embora daqui Eu prometo que eu vou rezar por todos Beleza? Peço de vocês passar aí Muito obrigado Por vir aqui filmar A casa dos escravos Que vocês não estão mais escravos Vocês estão livres Beleza? Que vocês estão livres Que vocês estão livres Transcrição e Legendas Pedro Negri